Eu também tô caída. Abra a portinha, vai todo mundo. Sofia! Tá, louquinho. Sofia, o que que é isso? Ô, Cuki, onde que a gente tá, Cuki? Cuki, não tem louquinho aqui. Ô, Cuki, a gente subiu pro teto. Cuki, pro teto. Aonde que a gente tá? Sofia, você me jogou no dedo, Sofia. No dedo, agora eu tô perdido. Tá tudo escuro. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Oi, Amandinha, oi. Oi. Amandinha, eu virei o Papai Loquinho Noel. Papai Noel, Noel. Mas você quer biscoito. Eu quero biscoitinho, me dá um. Não, não quer não. Não. Bota aqui, Amandinha. Amandinha, bota aqui. Não. Dá biscoitinho. Não. Amandinha, vamos raquear o computador, porque o Marretão tá vindo. Marretão, quem é você? É a Sofia. Lá vem a Sofia, Marretão. Ela tem um Marretão bem grandão. Ela faz assim, Amandinha. Bem no nosso cabeção, Amandinha, nosso cabeção. E eu sou o Papai Noel Loquinho. Ho, ho, ho. E cadê a barba? Barba. Barba, barba. Não, mas você não é o Papai Noel. É, é, é. É porque eu fiz a barba. Ai, tiro a barba. Não, tira. Oi, Nath. Oi, oi. Nath, eu sou o Papai Noel. Papai Noel. Eu, eu, eu sou o Papai Noel. Sou assim, Nath. Ai, ai, ai. Mas eu coloquei o gorrinho de Papai Noel. Ô, Sofia. Pegou, quem? Pegou, pegou. Ô, Sofia, se você conseguir ganhar, eu te dou um presentinho, tá bom, Sofia? Porque eu sou o Papai Noel. Sou o Papai Noel. Mas ela não vai, não. Aqui, Lopes. Volta. Eu tô indo devagarinho. Vai pegar, não. Vai pegar, não. Achei o computador, gente. Achei. Achei. Eu tô aqui sozinho. Eu tô no esconderijo. Eu não vou contar, não, porque senão o Marretão vai vir. Tá bom, tá bom? Aham. Abadinha, fecha a porta. Fecha a porta. Não deixa aberta. Não, não vou fechar, não. Fecha a porta, Bandinha. A Marretão vai ver. Fecha. Vem, Amandinha. Entra. Isso. Fechou, Amandinha abriu. Amandinha, para de abrir a porta. Tem que ficar fechada. A Marretão vai passar e vai ver a gente, a Bandinha. Não, não vai, não. Ela tá longe. Tem que fechar a portinha. Fechada. Na porta fica fechada. Para de abrir a Bandinha. Fecha. Errou. A gente errou. Agora a Marretão tá vindo. Eu falei que a Marretão ia achar a gente. A Marretão nem me viu. A nem me viu. Eu já fui embora, Sofia. Eu fui embora. Nossa, aqui. A Sofia me pegou. A Sofia me pegou. A Sofia me pegou. A Sofia me pegou. A Sofia. O Papai Noel. Ho, ho. Ah, não. Sofia, eu sou o Papai Noel. Ho, ho. Ho, ho. E eu dou presentinho. Eu também socorro. Eu dou presentinho grandão. E dou pequenininho. E a Sofia vai colocar a Mandinha no potinho. A Bandinha, você tá no Marretão, Marretão, Marretão? Sim, eu tô na cordinha. A Bandinha, não fique com medo não, que quando a Sofia te colocar no potinho, eu vou lá te salvar. Tá bom, Bandinha? Vamos embora, Bandinha. Corre, corre. Ai, não. Deixa a porta aí. Ô, Sofia. Sofia, você também tá com roupinha. A Sofia tá com roupinha de Papai Noel. De Papai Noel. Ai, corre. Ela também tá com roupinha de Papai Noel. Tá faltando três computadores. Ajuda. Pegou a Bandinha. Pegou a Bandinha. Pegou, 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 pegou. A Bandinha aperta espaço e pula, tá bom? Pegou a Bandinha. Todo mundo. Missão de salvar a Bandinha. Loquinho salvador. Salva, 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 salva. Salva, salva, salva. Eu também, eu vou virar gelinho. Pera, 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 pera. Abre, abre, abre. Corre. Corre. Salvar. Salvei. Sai, Bandinha, corre. Fura. Pegou a Nath. Pegou a Nath, Nath. Abaixa, Bandinha, abaixa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, pera, Bandinha. Ai, pegou. Ai, pegou. Ai, pegou. Ai, pegou a Nath. Salvou, salvou. Obrigada. Mas agora toma cuidado que ela vai me colocar no potinho pra eu poder virar gelinho. Tá bom, tá bom. Não. Para, Sofia. Oi. Para de pegar a gente, Sofia. Para. Eu acho que a Sofia pegou essa mandinha. Escapei. Faz assim, ó. Bem baixinho pra gente ouvir. Rô, 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 rô. Achei. Ai, mas é rô. É, é porque toda vez que faz rô, rô, aí dá sorte, dá sorte. Quando não tiver conseguindo achar, é só fazer rô, rô, que aí dá sorte e acha. É. E agora, eu acho que nós já estamos hackeando os três computadores. E vamos ganhar da Sofia, Sofia. Ei. Porque ela é uma marretão lesminha e é fácil de ganhar dela. Sofia. Vai ganhar você. O Papai Noel, o loquinho, o rô, rô, vai ganhar de você. Vai ganhar de você. Não. Não. A Sofia é marretão, marretão, marretão. A Sofia é marretão, mas não pega ninguém, não. Não, 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 não. É. Eu tô quase terminando. Não. Com a mandinha, não deixa de pegar, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, não. Eu agora tô fazendo bate-bate. Eu fico fazendo bate-bate aqui no negocinho. Ai. Bate, 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 bate. Pegou. Tadinha. Ah, não. Me ajuda. Tadinha. 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 Tadinha da mandinha. A mandinha foi pequinha. Tadinha, tadinha. Vai ser congeladinha. Missão. Salva a mandinha todo mundo. Vou salvar. Loquinho. Atenção, missão de salvar. Co, 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 co. Salvou, 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 salvou. Eu salvou a Nath. Super. Vou salvar a Nath, Nath. Eu não vou salvar a Nath, não. Ah, não. Nath, Nath, Nath. Nath, 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 Nath. Nath, Nath. O Loquinho super herói já tá indo. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Vem, Nath, corre. Fecha a porta. Ganhamos. 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 Eu salvei a Nath, Nath, depois escapei. E a Sofia ficou... Achei o computador! Achei! Eu tô com computador. Eu tô com tudo. Eu também. Vou fazer bate, bate. Bate, 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 bate. Mais rápido. Bate, bate, bate. Eu vou eu. Só falta um. E eu tô raacando um. Eu tô. Eu tô. Eu! Eu! A Mandinha vai pra porta. Vem, Mandinha, vem rápido. Rapida, Mandinha. Vem rápido, Mandinha, ajuda! Vem, Nath, ajuda! Vai todo mundo, todo mundo, todo mundo! Pute, 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 pute. Mais um. Achou? Não, não achou não. Rápido! Termina! Termina, vai! Todo mundo! Pula na janela! Ai, meu não! Não! Por favor, Sofia. Por favor, Sofiazinha. Por favor, Sofiazinha. Por favor, Sofiazinha. Por favor, Sofiazinha. Eu vou ser muito bonzinha, Sofiazinha. Eu dou sua bonzinha. Não. Ai, cadê você? Ah, não. Ela viu! Ah, não. Eu pensei que ia conseguir escapar. Mas eu vou, vai. Amandinha, já corre e já abre a porta. Vai, Nath, abre a portinha. Abre a portinha. Vai, todo mundo. Ô, Sofia. Sofia, o que é isso? Aham. Ô, Cookie, onde que a gente tá, Cookie? Alô? 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 Oh, Cookie. A gente subiu pro teto. Cookie, pro teto. Aonde que a gente tá? Sofia, você me jogou no teto, Sofia. No teto. Agora eu tô perdido. Tá tudo escuro. Eu abri a porta e eu abri a porta. Eu abri a portinha. Onde é que eu tô? Tô perdido. Eu abri a portinha. A portinha. Agora eu tô dormindo. Acho que eu caí. Gostei. Olha, apareci de novo. Eu consegui voltar. Cookie, pula no buraco que você consegue voltar. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora todo mundo pra portinha. É um. É dois. É três e... Escapamos. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Eu sou o Lorquinho, Papai Noel. E dessa vez a Marretão é Amandinha. Não é você, Amandinha? É assim, Joel. Gente, vocês sabem que a Amandinha... Vocês sabem que a Amandinha... Ela é uma Marretão muito boa. Vocês sabem, né? A Amandinha, ela é a melhor Marretão do mundo. Ela pega todo mundo. Sim, eu vou pegar todo mundo. A Amandinha passou pertinho de mim. Nem viu. Nem viu. Ih, ih, ih. Já tô hackeada, Padinha. Já tô hackeando. Eu já tô hackeando. A Amandinha, ela é uma... Você errou. Corre. A Amandinha vai te pegar. Corre, 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 corre. Aham, a Cookie. É a Cookie, Cookie. Tadinha da Cookie, Cookie. Eu acho que a Cookie vai congelar. E a Azuzinha, ela vai ficar. Porque a Amandinha é um Marretão. Um Marretão grandão e fortão. A Amandinha tem um Marretão grandão e fortão. Pegou a Cookie, Cookie. Todo mundo. Eu vou salvar. Salva a Cookie. Vai. Não vai salvar, não. É a Amandinha, oi? Não. Pega eu, Amandinha, vem. Pega eu. Não! Amandinha, você me pegou, Amandinha. Vai, Amandinha, vai, Amandinha. Eu vou prender. Amandinha, me coloca, não. Amandinha, vai, Amandinha, desculpa. Eu peguei a Nath. Amandinha, eu faço ro, ro, ro. Eu faço o que você quiser, Bandinha. Eu faço ro, ro, ro. Eu te dou um presentinho. Eu posso fazer você também, Bandinha. Eu posso fazer você pirâmica do Papai Noel. Amandinha, amandinha. 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 Salva a Cookie. Salva a Cookie. Eu vou salvar. Vou salvar. Vem, Cookie. Vem, Cookie, vem. Salva. Salvei, Cookie. Corre, Cookie. Corre, Cookie. Pulei. Pegou a Cookie de novo. Pegou. Pegou a Cookie de novo. Pegou. Pegou. Pegou a Cookie de novo. Pegou. 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 Tem duas pessoas sendo congeladas, gente. Duas. Pera. Eu vou salvar a Nath. Ai, ai, ai. Pera. A Amandinha é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ai, não. A Amandinha tá pegando todo mundo. Vai, Amandinha. A Cookie virou gelinho. A Nath também virou gelinho. A Cookie virou gelinho. Só tem agora a Sofia e o Loquinho. E eu acho que a Amandinha vai pegar o Loquinho. A Amandinha. A Amandinha. Pera um pouquinho, Amandinha. Me coloca no congeladorzinho. Por que não? Por que? Por que? Porque eu sou seu amiguinho. Papai Nauzinho. Papai Nauzinho. Corre. Ui. Sofia, a gente não pode deixar ela ganhar. Sofia, nós estamos sozinhos. Viu, Sofia? Cadê a Sofia? Nós estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos. Então a gente não pode deixar ela pegar a gente. Não podemos, Sofia. A gente tem que vir e tem que ganhar. Eu tô hackeando o computador já. Já tô hackeando o outro. Sofia, não erra. Tá bom? Tá bom, Sofia? Tá bom, tá bom. Sofia, você não... Sofia, você errou, Sofia! Não! Ah, não! A Amandinha vai pegar a Sofia. E vai ganhar. Isso é sozinho. Ele vai sozinhos. Lá vem a Amandinha, Amandinha Marretão. Pega a Sofia, copia a Nath e todo mundo. Não! Não! Socorro! Eu não entendi! Ai! Sofia, eu vou te salvar. Tá bom, Sofia? Não vai, não! Eu vou te salvar, Sofia! Não vai, não! Você não vai? Vou te salvar! Vem cá, Amandinha, vem! Vem cá, Amandinha, pega eu. Pega onde? Vem cá, Amandinha. Vem, Amandinha. Vem, Amandinha. Vem, Amandinha. Vem, Amandinha. Oi! Oi! U1! U1! U2! U1! Não! Oi, Mami! Oi, Mami! Sobrou! Mas a Vinha vem com gelada, Patinha. Se você me colocar no patinho eu vou perder. Não, então, Sopinha. Napatinha, por favor, não me coloca no patinho. Não,apatinha. Faça o ro-ro-ro. O quê? Rapatinha, eu faço rô-ro-ro pra você escutar o ro-ro do Papai Noel! Assim, ó. No-ro-ro-ro-ro. Papai Noel. Papatinha, para! Ó,apatinha? Apatinha, você não sabe que o Natal é uma hora de felicidade? E diz os amiguinhos Não, não, não Não tem mais como não A Sofia já virou gelinho Ai, ai, ai A Sofia, tadinha Tadinha da Sofia, tadinha, né A Sofia virou, virou um gelinho Com seus olhinhos, a mãozinha, o bracinho Ficou azulzinho Ficou tudo azulzinho Tô hackeando, tô hackeando Não conta, tá bom, X? Ninguém conta não Não conta Ai, eu errei Ai, não, não, não Não, vai, vai Vem, madinha, pega eu, vem Se você pegar, eu vou pular, badinha Se você vir, eu vou pular, badinha Se você vir, eu pulo Eu pulo, badinha Você viu, eu pulo Eu pulo Não vem Não vem, madinha Não vem Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, não Ai, não, a badinha é muito boa Não tem como ganhar da badinha Ela pega de um lado Aí você corre do outro Ela pega do outro E ela sempre consegue ganhar Sempre, sempre, sempre Eu acho que a madinha ganhou Ah, apesar de nos divertirmos bastante Super O que eu quero fazer É que eu amo O que eu quero fazer É que eu amo E todas as coisas que você faz O que você faz O que você faz É que eu toco Porque quando você toucha A minha cabeça O que eu quero fazer É que eu amo O que eu quero fazer É que eu amo O que eu quero fazer É que eu amo